J Mais ABC, oferecimento COPE, perto da sua casa, próximo de você. Pio Vida Saúde, promovendo saúde, prevenindo você. Construindo e reformando é Matel. Grupo Avante, administradora de condomínios. O aconchego do lar é seu, o trabalho é nosso. A reforma da Previdência é aprovada em primeiro turno na Câmara com 379 votos a favor. Em São Bernardo do Campo, Prefeitura dá 100 dias para a conclusão das obras de contenção ao talude do Jardim Limpão. Orlando Morano participou de reunião com o PSDB para formalizar expulsão de Aécio Neves. Fique por dentro da nossa agenda cultural que destaca os principais eventos para este final de semana. Olá, boa tarde. Sejam bem-vindos à primeira edição do J Mais ABC de hoje. Começamos o editorial desta edição falando sobre a reforma da Previdência. A Câmara dos Deputados aprovou por 379 votos contra 131 o texto base da reforma. Agora os deputados discutirão os destaques que propõem mudanças no texto aprovado. Confira todos os detalhes agora na reportagem inicial da nossa edição aqui, do Vinícius Pazzini. O passo decisivo para a votação da emenda à Constituição, que muda as regras da aposentadoria dos brasileiros, foi dado na virada da noite de ontem. O placar de 379 votos declarou o fim das discussões e mandou para o voto da reforma da Previdência. A sessão foi retomada por volta das 11 horas da manhã de ontem. O presidente da Câmara, Rodrigo Maia, chegou confiante na votação do primeiro turno ao longo da tarde. Ainda foi preciso vencer mais de seis horas de recursos regimentais da oposição para atrasar a sessão, a chamada obstrução. Os opcionistas acusaram os apoiadores da reforma de trocarem um voto pela liberação de mais de 40 milhões de reais em emendas. Pouco depois das cinco da tarde, o parecer entrou em votação. A oposição ocupou a tribuna com faixas, cartazes e diversos discursos. Enquanto os deputados pró-reforma agitavam as bandeirinhas do Brasil, os integrantes do governo da equipe econômica acompanhavam de perto a sessão. Depois das oito da noite, o painel mostrou a vitória no texto base da reforma da Previdência, em primeiro turno, por 379 votos a favor e 131 contrários. 79 votos além do mínimo necessário para se aprovar uma mudança na Constituição. Isso é muito bom. Agora vamos ver os próximos passos e como será daqui para frente. Agora, se você quiser ficar muito mais bem informado sobre todas essas questões e principalmente de tudo que está acontecendo aqui no ABC, você tem que acessar esse portal aqui, o n7.abc. n7.abc.br tem um resumo dos principais fatos e notícias, não só do Brasil como da região. Fala de futebol, de economia, de política, de religião, tem também culinária, enfim, todos os assuntos que você precisa ficar bem informado. Aqui você encontra todas as notícias que você precisa saber e principalmente aquelas que você quer saber. Então, acesse n7.abc.br. Ainda falando sobre política, olha só, o PSDB de São Bernardo formalizou na noite de ontem o pedido de expulsão do deputado federal Aécio Neves. Confira todos os detalhes agora em mais uma reportagem do Vinícius Pazzini. O ato foi liderado pelo prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando, pela deputada estadual Carla Morando, líder do partido da Assembleia Legislativa, e demais integrantes do Diretório Municipal, vereadores e militantes. Por carta, assinada por Carla, foi formalizado a ação ao Diretório da Sigla no município, presidido por Adelmo Mieira. O teor destaca que a formalização do ato se tornou insustentável, após a Aécio se tornar réu na Justiça Federal de São Paulo, na semana passada, acusado de receber propina na ordem de R$ 2 milhões, no Grupo JIF, e tentar obstruir uma investigação da Operação Lava Jato. O pedido foi aceito por unanimidade. Membro da Executiva Nacional do PSDB, o prefeito Orlando Morando, enfatizou sobre a importância da saída de Aécio do partido, detalhando a crescente deste movimento. Onde o teor é a punição ao deputado federal Aécio Neves, que pode resultar na sua expulsão. O termo foi aprovado e será encaminhado para a Executiva Estadual e para a Executiva Nacional. É desta forma que nós queremos construir um novo PSDB. O PSDB, no estado de São Paulo, tem liderado este manifesto pela saída de Aécio, com inúmeras lideranças se tornando público o desejo de explosão do deputado federal por Minas Gerais. Expulsão é pouco, né? Não só o prefeito de São Bernardo do Campo, Orlando Morando, como todos os outros estão certos, cobertos de razão. Parabéns a todos pela grande iniciativa. Agora que a justiça tome conta deste deputado aí. Falando do frio, agora vai um recado muito importante. Estamos no inverno e a temperatura começa a cair nessa época do ano. E ficamos preocupados com as pessoas que, infelizmente, não têm um cobertor ou não têm um agasalho para enfrentar este frio. E olha que ação maravilhosa que a Prefeitura de São Bernardo do Campo, como ela faz todos os anos, iniciou novamente. Eu estou falando da campanha do agasalho 2019. E essa nobre ação não poderia ser diferente neste ano, né? E nós, claro, preparamos um recado bem especial para você que quer participar. Então, confira. Agora, um recado muito importante. Todos os anos, chega aquela época de fazer a nossa parte para levar um pouco de conforto e esperança para quem vive nas ruas. São homens, mulheres, idosos e crianças que, às vezes, gente, não têm um cobertor, uma manta, uma roupa mais quente para enfrentar o frio. Por isso, peço a quem puder que participe da campanha do agasalho de São Bernardo do Campo. Doe as roupas em bom estado que você não usa mais, como, por exemplo, casacos, malhas, camisas, sapatos, tênis, gorros, luvas, meias e cobertores. Faça sua doação no pasto municipal, nas unidades de saúde, escolas municipais e demais pontos restados no site www.saobernardo.sp.gov.br. A campanha do Agasalho 2019, uma iniciativa do Fundo Social de Solidariedade e da Prefeitura de São Bernardo do Campo. Bacana, né? Então, está dado o recado, se você quiser participar dessa ação social tão importante para a nossa cidade, você já sabe agora como fazer. Lembrando que nós vamos doar coisas em bom estado e vamos pensar que essas pessoas que vão usar essas roupas agasalhos doados vão sair para passear, vão usar no dia a dia. Então, colabore, você estará fazendo uma maravilhosa ação junto com a Prefeitura de São Bernardo do Campo. Mudando de assunto, a nossa repórter Mariana Fante está em uma das principais vias de Santo André e traz agora as principais informações do trânsito na região ao vivo. Boa tarde, Mari. Por onde você anda? Está aí se ajeitando, mas já está ao vivo, Mari. Boa tarde. Muito bom dia, Gil, e todos que assistem a primeira edição do J Mais ABC nessa tarde de quinta-feira. Nós estamos aqui na rua Lino Jardim, em Santo André, e graças a Deus hoje o tempo está muito melhor, Gil. O sol voltou a brilhar, o pessoal já não está mais tão encapuzado quanto antes e tenho boas notícias para o final de semana, viu, Gil? Hoje as máximas chegam até 23 graus. Amanhã, mínima de 11, máxima de 24 graus. E no sábado, mínima de 13, máxima de 25. Sexta-feira, chega até a 26 graus de máxima. Então, quer dizer, vai dar para aproveitar parque, quem for viajar, vai dar para sair com as crianças, vai dar para dar um passeio aí e aproveitar mais o dia. Gil, nós voltamos no segundo bloco com mais informações sobre o trânsito na região. Legal, obrigado, viu, Mari. O duro desse vai e vem da temperatura é que a saúde da gente também vai para o vinagre, né? Uma hora muito frio, aí começa a esquentar, mas enfim, faz parte do dia a dia da nossa temperatura. Agora nós vamos para o nosso primeiro intervalo e na volta você confere os seguintes assuntos em destaque. São Bernardo do Campo oferece 100 dias para a conclusão das obras de contenção no talude do Jardim Limpão. Estudo para a linha 20 do metrô sai em 2020. Voltaremos um instante com muito mais notícias para você. Então, não sai daí que já já eu volto. Muito bem, estamos de volta com a primeira edição e olha só, São Bernardo do Campo estipula 100 dias para a conclusão das obras de contenção do talude lá no Jardim Limpão. Saiba todos os detalhes agora na reportagem do Matias Galdi. Para dar continuidade ao plano contra enchentes em regiões de risco de São Bernardo, o prefeito Orlando Morando retornou ao Jardim Limpão nesta quinta-feira para apresentar o projeto das obras que vão resultar em uma ampla e reforçada cobertura de concreto sobre o talude existente no bairro e que eliminará os problemas atuais entre ruas, casas e estabelecimentos que foram danificados. A obra será dividida em duas etapas e se estenderá pelos próximos meses para ser entregue em outubro deste ano. O prefeito destacou o empenho à força-tarefa e o tempo recorde para a liberação e início das obras, realçando ainda o investimento de 30 milhões de reais necessários à contenção dessa encosta, compartilhados entre a Prefeitura e o Governo do Estado. Pois é, essa providência é por conta das chuvas do início do ano que pegou todo mundo de surpresa. Vale lembrar que elas ultrapassaram o volume registrado nos últimos 30 anos. Contudo, São Bernardo segue promovendo as soluções. Agora, mais um assunto muito importante. Após o anúncio realizado na semana passada sobre a mudança do modal da linha 18-11, o governador em exercício, o senhor Rodrigo Garcia, falou que o estudo para uma nova linha terá início apenas em 2020. Confira agora todos os detalhes na reportagem da Fernanda Fernandes. Rodrigo Garcia anunciou a previsão do estudo para a linha 20-Rosa ontem na estação do Brás da CPTM. Com a mudança do modal da linha 18-11, por conta da demanda de passageiros, a maneira de compensar será esticar a linha 20, com o trajeto da Lapa até o Rússio de Ramos. Com mais conforto a população que se dirige do ABC até a capital. Acompanhado do prefeito Bruno Covas, da equipe da Prefeitura, do nosso secretário Baldi, da equipe da CPTM, em nome do governador Doria, a gente quer agradecer o esforço da CPTM por ter feito essa reorganização do sistema que vai atender melhor a população da capital e do ABC. A proposta que tinha sido discutida há 10 anos era de que o modal da linha 18 fosse monotrilho. O contrato assinado com o consórcio Vem-ABC prevê um orçamento de 5,7 bilhões e a conclusão da obra em 5 anos. O início do estudo para a linha 20-Rosa foi colocado para o início do ano que vem, assim como o investimento nos projetos para parcerias público-privadas. Nos dias de hoje esse assunto de mobilidade é muito importante, principalmente aqui no Brasil, que nós estamos muito atrasados ainda. Então essa questão de transporte público, dando conforto, segurança e principalmente rapidez aos usuários é de extrema importância. Para quem mora no ABC e trabalha na capital precisa realmente de uma condução decente, rápida, segura e confortável. Outro assunto importante, a Prefeitura de Santo André realizou o acolhimento de cerca de 570 pessoas em situação de rua entre a última sexta e terça-feira, quando as noites registraram frio intenso. Nesse período, o município reforçou a atuação das equipes de abordagem social. As ações fazem parte da operação inverno, que seguirá e está em andamento ainda. Foram 101 acionamentos de munícipes que indicaram às equipes da Prefeitura a localização de pessoas em situação de rua vulneráveis ao frio. Nesse período, foram entregues 160 cobertores e 201 kits de alimentação. O município disponibiliza 140 vagas para acolhimento e, em caso de necessidade, vagas emergenciais para suprir a demanda. Como a ação prossegue por tempo indeterminado, a orientação é que o munícipe entre em contato por meio de qualquer um dos telefones das equipes do Serviço de Abordagem Social, como o do Centro de Emergência Especializada para a População em Situação de Rua de Santo André. O telefone é o seguinte, anote aí, 4427-6207. Outra opção é entrar em contato com o Centro de Operações Integradas pelo telefone 199. Agora nós voltamos com mais um link ao vivo com a nossa repórter Mariana Fante, que fala sobre o tempo em toda a região aqui no ABC. Ela vai reforçar. Boa tarde mais uma vez, Mari. Faz a contagem. O que a gente tem de novidade? Acho que estamos com problema de áudio. Vamos lá, Mari. Boa tarde. Muito boa tarde, Gil, e todos que acompanham o J Mais ABC. Agora sim, boa tarde, Gil. Eu tinha no link anterior, eu tinha falado bom dia, mas é porque eu ainda não tinha almoçado. Então, para mim era bom dia, mas agora acabei, entre um link e outro, acabei de comer uma coisinha. Agora sim, boa tarde a todos que acompanham o J Mais ABC. Nós estamos aqui na rua Pirassununga, em Santo André. E como vocês podem ver, vou pedir para o nosso cinegrafista André mostrar para vocês o trânsito aqui. Ele flui muito tranquilamente. Então, os motoristas que estão trafegando aqui por Santo André, pela região central de Santo André, pelo Jardim Bela Vista, podem vir tranquilos, que estão indo almoçar ou voltando do almoço. Está tudo muito tranquilo. Como vocês podem ver, a rua está uma calmaria. Até parece véspera de feriado, mas não é. Agora, Gil, voltando aí, para quem acabou de sintonizar no J Mais ABC, eu queria relembrar para vocês aí que acabaram de assistir, de ver essa matéria sobre o tempo e os cuidados. Vamos lembrar vocês que as temperaturas estão subindo, graças a Deus, aquele frio congelante. Parece que já foi embora de vez. E agora as temperaturas, hoje, máxima de 24, amanhã máxima de 25, mais no sábado e no domingo, os termômetros batem até 26 graus. Então, o pessoal aí pode sair mais tranquilo, dá para tirar os casacos, guardar o casaco novamente no armário, sair com uma jaquetinha, ir para o parque, passear com o cachorro, com as crianças. Aproveitem e daqui a pouquinho, no terceiro bloco, tem a agenda cultural que a gente preparou especialmente para vocês. Ali também tem um monte, uma variedade cultural muito grande, vocês vão poder aproveitar, porque com o frio não dá nem vontade de sair de casa, não é mesmo, Gil? Com você aí nos estúdios. Certo, Maria, realmente não dá. Aproveitando o gancho que a Mário falou sobre a temperatura, sobre as preocupações que a gente tem com a temperatura, outra preocupação que está aqui na região é sobre a epidemia de sarampo, que já chegou aqui na região do ABC. São Bernardo, Santo André e São Caetano estão aí na cartela das cidades que estão com essa epidemia. Vale lembrar que aumentou em mais de 300% o caso de sarampo, os casos de sarampo no estado de São Paulo. Então, você jovem que tem entre 15 e 29 anos, procure um posto de vacinação e previna-se, porque essa variedade de temperatura, essas coisas todas, são bem propícias para a evolução do vírus. Então, cuidado, porque o sarampo está a solto e está aqui na região. São Bernardo, Santo André e São Caetano do Sul estão na lista das cidades que apontaram crescimento nessa epidemia. Muito bem, está encerrado, sim, o segundo bloco do J Mais ABC, primeira edição. Na volta, você confere os seguintes assuntos. Até a nossa agenda cultural, com os principais destaques para este final de semana, com diversas opções de lazer, viu? Tem outras notícias em destaque aqui do Grande ABC. O J Mais, primeira edição, volta em instantes com mais notícias no bloco final. Então, não sairei que eu volto já já. Viu como foi rápido? Já estamos de volta. E voltamos com um grande estilo, com várias informações para este final de semana, que será repleto de cultura em toda a região aqui do Grande ABC. O repórter Matias Gaudi separou várias dicas de eventos para você curtir o final de semana. Então, vamos conferir. Roda aí! Na sexta-feira, o cantor, ator, escritor, humorista e diretor Moacir Franco, dividindo o tempo entre a TV, cinema e os seus shows, aproveita para comemorar junto a nova fase de sua vida, atual, clássico, Surpreendente, um artista multimídia. O humorista brinca e diverte a todos com suas piadas e críticas muito bem humoradas. O showman deixa a todos com um gostinho de quero mais. Afinal, Inovar é a marca registrada de Moacir Franco. Os ingressos custam 100 reais, com disponibilidade de meia entrada. Também na sexta, o Clube Atlético Aramaçã sediará o terceiro festival do rock, considerado um dos melhores da região do Grande ABC. A festa terá início às 8 horas da noite e só terminará às 4 horas da manhã do dia seguinte. Pelo palco dessa grandiosa festa do rock'n'roll, passarão 5 das melhores bandas da região. Guess, Alta Conexão, Roadie, Rock Connection e Crossbar Rock. Os ingressos podem ser adquiridos na bilheteria do clube. Associado paga 10 reais e não associado, 20 reais. No domingo, Moana é uma corajosa jovem, filha do chefe de uma tribo que vem de uma longa linhagem de navegadores. Querendo descobrir mais sobre o seu passado e ajudar sua família de uma terrível praga que está invadindo sua ilha, ela decide partir em busca de Maui, um lendário semideus, para ajudá-la a atravessar o mar aberto e restaurar o coração de Tefte. Uma linda e emocionante história, onde nossa heroína irá passar por divertidas aventuras ao lado de seu grande e desastrado amigo. Os ingressos custam entre 25 e 50 reais. Ó, legal. Muito bem. Está dado o recado agora se programar e curtir bem o final de semana com a família. Com frio ou sem frio. Vem comigo, Jorge. Porque antes de encerrar o J Mais ABC, primeira edição de hoje, vamos fazer mais um link, a nossa repórter Mariana Fante trará mais informações sobre a reforma da Previdência e sobre uma entrevista exclusiva de hoje no J Mais 2ª edição. Então, vamos voltar aqui com a Mariana, Mariana Fante. Gil, nós... Vamos lá. Gil, nós voltamos aqui da Rua Pirassununga, em Santo André, pra falar um pouquinho sobre a reforma da Previdência, né, que foi aprovada ontem pela Câmara por 379 votos a favor contra 131 votos. E agora, nós temos aqui um dos personagens aqui da nossa cidade de Santo André, ele que foi professor do Estado por 30 anos, seu Oswaldo Ribeiro. Tudo bem, seu Oswaldo? Muito obrigada por falar com a gente. Ele vai falar um pouquinho pra gente sobre o que ele achou dessa aprovação da reforma da Previdência. O senhor esperava já, assim, em primeira instância? Eu duvidava. Eu pensei que ela ia avançar pro segundo semestre, né? Mas, graças a Deus, já liquidaram ontem, né? E o senhor é a favor ou o senhor é contra? O senhor acha que essa reforma vai ser, de fato, positiva, seu Oswaldo? Eu sou a minoria porque sou professor só, né? Mas, abrange o Brasil inteiro, então é bom. Agora, depois de 33 anos já de aposentadoria, depois de lecionar 30 anos no Estado, algum avanço, com certeza a gente vai ver. Principalmente pros professores, tem que ter, né? Professor que tem que ser mais respeitado, mais valorizado, né, seu Oswaldo? É, um dia isso pode acontecer. Se for agora, melhor, né? Isso mesmo. Que o professor tá desvalorizado faz muito tempo. Eu sou do tempo que eu dava aula, mas o professor não precisava apanhar. Fica o recado do seu Oswaldo pra vocês. Gil, é com você nos estúdios. Tá bom aí, obrigado, seu Oswaldo. Seu Oswaldo já se aposentou, né? Tá lá preparando o cigarrinho pra fumar daqui a pouco. Mas o seu Oswaldo é uma figura bem simpática. Vale lembrar que no J Mais 2ª edição de hoje, a Mari vai entrevistar o doutor Antônio Carlos Gogoni pra tratar exatamente desse assunto da Previdência. Então, é imperdível, porque às 6 horas da tarde, então, você vai conferir a 2ª edição com uma entrevista exclusiva lá com o doutor Antônio Carlos Gogoni. Tá bom? É isso aí. Primeira edição do J Mais ABC desta quinta-feira, 11 de julho de 2019, fica por aqui. Confira logo mais, às 6 horas da tarde, a 2ª edição com mais notícias da região e, como eu disse, com uma entrevista completa com o doutor Antônio Carlos Gogoni pra falar sobre a aprovação do texto base da reforma da Previdência. Não se esqueça também de curtir a nossa página no Facebook, que é TV Mais ABC. Veja essas e outras notícias no portal parceiro, n7.abc.br. Boa tarde a todos. Obrigado pelo carinho da sua audiência. Continue agora com a nossa programação. Próximo encontro, 6 da tarde, em ponto com o J Mais, 2ª edição. Tchau, pessoal. Fiquem com Deus. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho